Olá pessoal, aqui é o Serginho, eu tô fazendo um vídeo pela internet E um novo personagem, e o personagem, e os meus favoritos personagens O primeiro vai ser o Coringa Ele é o vilão do Batman O short dele é roxo, a camisa é roxa E tem uma camisa aqui, ó Tem uma gravata, e a outra camisa é verde Ele pintou o cabelo de verde Pintou a sobrancelha E ele também tem luva roxa E a risada dele é assim E assim a risada dele Agora vamos falar do Hulk esmagalou Ele é um super-herói Dos Vingadores Ele é um homem que virou O Hulk, que é um super-herói O Hulk esmagalou E aqui na minha camisa é o Homem-Aranha Ele foi pegado por uma aranha Aí ele virou o Homem-Aranha Ele ficava jogando treino pro prédio Ele fica balançando ali nos prédios Ele salva pessoas E tchau pessoal Até o próximo vídeo E mais um tchau Dá três likes Pra eu ser mais Se inscreve no canal, hein E ativa o sininho E aí E aí